Abertura 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 Aplausos 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 Onde está o Nude? Onde está o Nude? Querem estar em Bande? Não é um teste de Nude? Tipo, não é um teste de Nude? Tá em Bande? Então, não é o teste de Nude? A Continuação do Nude! Aplausos Aplausos I T Aplausos Aplausos Millusion É isso aí. E aí Aplausos 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 Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado.